Pessoal, nós estamos chegando, depois de Eldorado, aqui em Jacupiranga. Daí que nós vamos pegar 116, né, Léo? Sim, Jacupiranga, São Paulo, gente. Aí a gente, o Léo, viu um passarinho no meio do asfalto, um periquito. É, provavelmente foi atropelado, né, Léo? Sim. Daí o Léo tá procurando aqui um posto. Olha aí a polícia, Léo. Não, eu vou levar no rodoviário. Ele vai deixar o periquito na polícia rodoviária. E nós estamos passando aqui, então, logo lá já pega 116. Estão passando aqui no meio dela, aqui, né, Léo? Sim. Cidadezinha de Jacupiranga. Só pra vocês terem uma noção. Assembleia de Deus. Agora eu vou passar no posto e ver, né, Léo? Como que faz pra entrar pra sentido Curitiba. O Léo já se informou. É, Jacupiranga fica os dois lados, né? Esse lado que nós saímos e tem aquele outro lado lá também da BR. O BR passa bem no meio da cidade. É, o BR passa bem no meio da cidade. É, o BR passa bem no meio. Poranga e Apiaí. Nós viemos por Apiaí, né, Léo? Sim, pra pé e Poranga. Daí voltamos por Eldorado. Caverna do Diabo Eldorado. E aqui nós pegamos a 116, novamente. Deixa eu pegar aqui. Hã? Aqui nós estamos na marginal. Na marginal. Tentar entrar pra lá agora. Ó, gasolina. R$ 5,49, gente. É o preço? Curitiba tá mais caro. É engraçado, né, que lá de São Paulo tá mais em conta, né, gasolina. Isso por quê? Por quê? Porque o imposto, né, paranaense ali do governo do Paraná é mais alto do que o de São Paulo. Louvavelmente. É, só pode, né? Não tem explicação. Nós já chamamos até mais barato que ali, né, Léo? Sim. Ó lá, Curitiba, Cajati. E volta pra cá. Essa vai entrar aqui, esse aqui, ó. E agora estamos pegando, vamos pegar a 116 aqui. Essa é a cidade que a gente pega pra ir lá pra Canadéias, pra... Essa é a cidade relativamente grande, pessoal. Tem os dois lados. Esse aqui, né, e tem aquele outro lado lá. É bem grande. Mas, é isso aí, pessoal. A gente nem ia fazer mais vídeo, né, Léo? Mas, é... Daí a gente resolveu mostrar um pouquinho, já que a gente ia passar ali bem por dentro de Jambu. Já tô virando. Valeu? Então, aqui na 116, indo embora pra casa, é isso aí. Ah, mas deixa eu alertar. Quem mora na nossa região, vindo por Ribeira, por Adrianobos, Ribeira, Piaí, é mais perto pra ir por Andra. É 120 quilômetros a menos, né, Léo? Exatamente. E, só que nós queríamos conhecer a Caverna do Diabo, por isso que a gente saiu por El Dourado. E não nos arrependemos nem um pouco, né? Sim, Curitiba, 190 quilômetros. Então, é isso aí, pessoal. Próxima cidade, Cajati. Fiquem com Deus. E agora, finalizamos aqui a saga das cavernas do Parque Estadual do Petar e do Parque Estadual do Caverna do Diabo. Até mais!